Olá eu sou Célia Maciel e hoje aqui no canal no caminho à culinária nós temos uma receitinha fácil quem não gosta de receita fácil é uma sobremesa ou um prato para você oferecer no lanche da tarde para você levar no chá com as suas amigas é uma uma sobremesa muito fácil a gente só vai usar três ingredientes no forno 180 graus e pronto você já tem uma sobremesa deliciosa para sua família vamos lá nós vamos usar uma massa folhada essa massa folhada eu comprei pronta no supermercado ela tem 300 gramas nós vamos usar um tablete de chocolate de 90 gramas e uma gema de ovo só então nós vamos pegar o chocolate e vamos colocar no centro da massa essa parte da massa nós não vamos utilizar essa parte a gente pode guardar fazer palitinho salgadinho então nós só vamos usar essa parte da massa olha só que fácil então nós vamos fazer os cortes necessários aqui e aqui essas laterais nós vamos retirar e você pode assar no forno com sal alecrim cheiro verde fazer um salgadinho aí para sua família essa parte da massa nós vamos cortar em tiras retas nós vamos fazer uma trança você nunca imaginou que você pudesse fazer uma trança né de massa e aqui nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado e pronto agora é só dobrar então nós vamos dobrar essa parte para dentro e vamos começar a fazer a trança olha aqui você ajuda com o plástico a levantar a massa você ajuda com o plástico a levantar a massa olha trança aqui trança aqui trança aqui agora é essa parte e agora a gente finaliza Com o resto da trança Agora nós vamos usar Colocar na assadeira Vamos pincelar um pouco de gema Mas não muito, gente, pra não escorrer Então a gente pincela, olha, na direção da trança Agora vamos pro forno, 180 graus Até ela ficar douradinha e assadinha Olha que maravilhoso Gente, ignora esse barulho do jardineiro, por favor Porque vocês sabem, eu tô na minha casa Olha só Já deixei o prato aqui Olha, gente, que maravilhoso, que orgulho Olha, quando eu falo pra não colocar muita gema de ovo Porque ela fica escura Olha que prato mais lindo Não é um orgulho? Não é um orgulho fazer um prato desse? Olha que lindo, gente Nossa, que orgulho Tá lindo, maravilhoso E o sucesso que esse prato faz Bom, agora vamos cortar Olha o chocolate Vamos provar Olha aqui o chocolate Derretendo, olha Gente, vocês acham que vocês não vão fazer sucesso com essa receita? Olha aqui Gente, isso aqui é um sucesso É um prato Pra você Se você tiver uma barra de chocolate E uma massa folhada no seu freezer Você tá com uma sobremesa pronta Em 10, 15 minutos Olha que delícia que é Nossa, é muito bom Servido Hoje nós vamos harmonizar uma sobremesa Uma trança de massa folhada Com recheio de chocolate E a harmonização clássica Para essa sobremesa e para o chocolate É um vinho doce natural O Vandu Naturel da França Desenvolvido na região de Languedoc Em 1285 por Arnold de Villeneuve Na Universidade de Montpellier Então é um vinho que usa a fortificação Que a gente já falou nos vinhos do Porto Que é um processo bem simples, né? Você faz a fermentação normal Nesse caso de uva tinta Da Grenache Que é típica na região Até um ponto onde ainda tem doçura no mosto E aí você acrescenta algo álcool vínico Que mata as leveduras E aí você tem um vinho com alto teor alcoólico Na faixa de 15,5, 16, 16,5 Mas com doçura que ficou residual Então por essa característica de álcool E de ser um vinho de uva tinta Que apresenta tanino Ele fica muito, muito bom Com sobremesas de chocolate Então fica a dica Procurar um VDN Vinho doce natural Dos franceses Banius ou Morri Banius é bem mais fácil de achar aqui no Brasil E aí experimentem E falem pra gente se vocês gostaram Obrigado